Frieza! Não me atrapalhe por obséquio. O meu corpo finalmente está se aquecendo. Já chega de palhaçada. Prestem muita atenção. Não se esqueçam que ninguém mandou vocês fazerem isso. Vocês só estão indo atrás do Goku e do Frieza porque querem. Será que deu para entender o que eu quis dizer? É claro que eu entendi. Tá, muito bem. Nesse caso... Darei a você um pouco de energia de destruição. Ninguém fica ileso ao ser engolido por essa energia poderosa. Quem é atingido por ela sequer é enviado para o além. Significa que suas existências serão completamente destruídas. Espero que mire direito. Eita! Apesar da diferença óbvia de poder, o motivo dos olhos de seus comparsas não estarem tomados pelo desespero... É essa energia em suas mãos, correto? Muito bem. Pode lançá-la quando quiser. Seu desgraçado! A pesadeira está aqui! Até que não foi um plano de todo ruim. Isso em se tratando de você. A pesadeira está aqui. O que é 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 o que O que é isso? O que é isso? O que é isso?